Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nesse sabadão maravilhoso? Bitcoin 26.945 dólares aqui na Coin360, 26.806 dólares na Binance, uma divergência de 145 dólares. Ethereum subindo, BNB subindo, XRP subindo, todo o mercado subindo aqui no Coin360, mas lá na Binance não está bem assim, pode ser a divergência da corretora utilizada aqui no Coin360, mas o mercado está verdinho, depois de bater nos 25 mil dólares, a gente tem uma recuperação de mais de mil dólares. Eu sou o Romaro, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like e já torne seu inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, e se você quiser saber as notícias do mercado, estou com um novo canal, só com notícias do mercado e tudo o que está acontecendo, você mais sábio, você pode entrar lá e ficar por dentro de tudo. A gente tem também o índice de medo e ganância na posição 48 do ranking do CoinMarketCap, a gente tem aqui no ranking do CoinMarketCap, no indicador de sentimento e medo do mercado, na posição 48 o mercado começa a demonstrar que está com medo das compras, e a ponta vendedora pode dar um start aí para uma nova queda. A Binance está desfazendo da maioria dos seus ativos, meus amigos. Isso não fazia tempo que acontecia, tá? A última vez faz uns dois anos e agora ela começou a desfazer dos seus ativos. Isso me ligou um sinal de alerta no mercado, a Binance é uma fábrica de fazer dinheiro, então se ela está vendendo, o que eu vou comprar? A gente tem o ouro brigando perto das máximas históricas, a bolsa de tecnologia da NASA que fechou em queda, e o S&P 500 que também fechou em queda. A gente tem a bolsa do Brasil que fechou em alta, e o dólar que fechou em queda. Então a gente tem um mercado bem misto. Aqui no CoinMarketCap a gente vê que o Bitcoin está subindo 1.68% depois de bater lá nos 25, nas últimas 24 horas. Destaque novamente para a Pepcoin que está subindo 51%, LDAL subindo 9.89%, Flock 6.77%, Arbitrum, Monk, entre outras criptomoedas. Porém a capitalização de mercado caiu 80 bilhões de dólares em dois dias, é para ficar esperto, volume está muito baixo, tá pessoal? Eu não acho que isso aqui é um bom volume. 33 bilhões toda vez que o mercado encontra-se com esses 33 bilhões de volume, ele está em queda, enquanto o Bitcoin perde a dominância, e o mais interessante, fiquem de olho nisso, Ethereum ganha a dominância. Bitcoin perde a dominância, estava gerando em torno de 47.2, 47, caiu para 46.3, e Ethereum ganha a dominância de mercado, vai para 19.8, que estava gerando em torno dos 18, e vai buscar novas altas de dominância. Então a gente tem aí o mercado trabalhando com esse âmbito bem positivo. Quando você olha para o gráfico do Bitcoin, o que você vê foi uma entrada de grande fluxo comprador na região dos 25 mil, chegamos a fazer a mínima nos 25.750, eu falei para vocês que quando perdesse esse suporte, daria start do ombro cabeça a ombro, vamos ver se realmente isso vai acontecer, tá pessoal? E aí a gente vai ver se o preço realmente vai buscar as mínimas do ombro cabeça a ombro, que é essa região aqui, o alvo desse oco que se formou aqui nesse topo, é exatamente aqui na linha de tendência de alta, lá perto dos 22 mil dólares, vamos ver se vai se desenrolar quanto a isso, o Bitcoin trabalhando aí o gráfico de 4 horas após dar esse start. Se você olhar nesse momento, você tem que olhar para o gráfico de 4 horas, e o gráfico de 4 horas está aí formando um possível pivô de baixa, tá? A gente deu a primeira pancada, demos a segunda pancada, perdemos o suporte, voltamos acima do suporte, caiu, voltou, caiu, está voltando, pode ser que a gente veja uma nova onda de pulsão ainda nesse final de semana. O preço estava trabalhando muito longe da média de 8 e da média de 20, voltou para buscar, onde a gente vai ver o início dessa nova queda? no gráfico de 60 minutos, pessoal, acompanhando o gráfico de 60 minutos, você vai poder ver o start. Se o preço nos 60 minutos perder os 26,600, a gente dá start aí a uma nova queda, e essa queda vai puxar lá para os 25 novamente, vamos ver como é que vai ficar até a segunda-feira, onde os mercados abrem. Eu sou o Romaro, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like, já torna-se inscrito aqui do canal, lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Um abraço para vocês, até a próxima e foi.